Vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Paulo Skaff, que é presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, Paulo, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, estamos chegando ao final do ano e a gente tem acompanhado a evolução da atividade do setor industrial brasileiro com muitos altos e baixos, sendo que a indústria, ela entrou numa situação de retração antes mesmo da recessão econômica. Eu queria saber como é que o senhor vê o cenário hoje? Se dá para contar com uma perspectiva efetivamente melhor? Hoje nós tivemos até a divulgação dos dados da indústria automobilística, que está melhor. Nós temos alguns segmentos mostrando uma performance um pouco mais favorável, mas a indústria no geral. Na verdade, como você bem resumiu, há uma recuperação, sem dúvida. Por exemplo, caminhões, está faltando caminhões, então tem uma procura verdadeira. Na parte de implementos agrícolas, equipamentos agrícolas, para o agronegócio, também está indo muito bem. A ponta da distribuição, o varejo, nos últimos meses, tem se recuperado. O último trimestre foi bem. Então, você tem uma nítida recuperação da economia e a indústria faz parte desse contexto da economia brasileira. O crescimento da economia esse ano não vai ser um grande crescimento, mas aquela curva reverteu para cima. Nós estávamos em queda, depois estabilizou e, sem dúvida, a economia e a indústria e o comércio empicou para cima. É uma recuperação lenta, mas é uma recuperação positiva e consistente. Não há medidas, assim, de estímulo rápido de consumo, há medidas mais consistentes. Então, é um crescimento que vem de uma forma mais lenta, mas com muito mais consistência, com muito mais realidade. Agora, o governo acabou recorrendo a alguns instrumentos que podem garantir um resultado um pouco mais rápido, pelo menos no curto prazo, alguma coisa modesta, mas a liberação de fundo de garantia tem essa intenção. Foi a única. E tem aquela combinação de inflação mais baixa com juros mais baixos também, não é? É, é verdade. Na realidade, o que nós tivemos de medida, assim, de estímulo ao consumo, daqui até o final do ano, foi o fundo de garantia e mais nada, praticamente. Agora, a queda dos juros, ela veio. Realmente, isso estimula a economia também. A queda de juros está levando a atenção de investidores pequenos, médios, grandes, microinvestidores, a olharem a bolsa de valores, a olharem outros tipos de investimentos. Isso ajuda, isso muda a realidade do cenário econômico, que é muito positivo. A construção civil, há uma nítida recuperação, os estoques reduziram. Enfim, então, você tem a indústria da construção se recuperando. A indústria da mineração tiveram alguns problemas, recentes, mas também começa a se recuperar. É a indústria de transformação, alguns setores já com desempenho, diria, positivo, e outros iniciando uma recuperação. Eu creio que isso vai se consolidar a partir do ano que vem. Você sabe, Denise, a economia, ela não é uma pequena embarcação que você vira para a direita e vira para a esquerda. É um transatlântico que, quando você toma medidas, leva um tempo para se movimentar para um lado ou para o outro. Há meses tiveram medidas corretas. A aprovação da reforma da Previdência, medidas para desburocratizar e simplificar a liberdade econômica. Essas medidas recentes que saíram agora ainda não deram efeito, mas todas elas positivas também. Enfim, isso desperta confiança. A confiança chama investimentos que geram novos negócios, gera empregos, aumenta consumo. Eu diria que nós estamos, sem dúvida, na direção correta e temos que ter um pouco mais de paciência, mas esse ano o saldo de emprego já vai ser positivo. Lógico que seria ótimo recuperar 5 milhões de empregos, ou ser 500, ou ser 600 mil. Mas, pelo menos, está se recuperando. A coisa está no sentido da melhora, sem dúvida. Agora, o governo tem tomado uma série de medidas para a reestruturação da economia. O senhor falou que, por exemplo, a reforma da Previdência, isso é importante do ponto de vista de confiança, de ajuste das contas públicas. Nós tivemos várias medidas anunciadas ontem. Agora, não são medidas que diretamente vão interferir em ambientes de negócios, na atividade do setor industrial. E a indústria, ela tem resistido, por exemplo, se imaginava que ela pudesse ampliar as vendas externas. E a indústria não tem respondido, mesmo com um câmbio mais favorável, mesmo com essa necessidade de ampliar as vendas externas. O que pesa, de fato, para o produtor industrial brasileiro, que ele não consegue ganhar competitividade? Bom, na verdade, nós vamos ter um grande superávit da balança comercial esse ano. Mas é muito puxado ainda por agronegócio, por produtos básicos. Por produtos primários, apesar que agronegócio é indústria, né? Eu estou falando indústria de bandofatureira mesmo. É, porque quando você exporta açúcar, é de uma usina de açúcar. Não é indústria que produz, você não exporta a cana e assim por diante. Carne, alimentos e tudo, é tudo indústria. Mas, e indústria de transformação, caso de alimentos. Então, uma parte desse superávit visto como agronegócio, é o superávit, eu diria, a maior parte da indústria mesmo. E para nós melhorarmos isso, existem alguns fatores de competitividade interna, sem dúvida, que estão caminhando na direção correta. Quando você trabalha na desburocratização, é importante. Os juros, os juros mais baixos, mas não adianta os juros básicos estarem baixos, os spreads bancários ainda são muito elevados. Tem que aumentar a concorrência para os bancos, para os juros baixarem. Nós temos, em termos de crédito no mercado, aproximadamente 4 trilhões de reais circulando, o crédito total do mercado. Hoje, 20% já não é mais bancário. São debêntures, são ações, enfim, são novos métodos, novas empresas de empréstimo. É coisa muito positiva, isso aí. E esse novo sistema de empréstimo, essas novas fontes de arrecadação de empréstimo, representam hoje 20%, mas estão crescendo 20% a 25% ao ano. Enquanto o bancário cresce de 3% a 5%. Então, a tendência, cada vez mais, é aumentar essa concorrência e haver uma redução também no spread bancário. É injusto também um pouquinho a empresa investir, porque muita gente ficava com ganhos no mercado financeiro, não querendo se arriscar no momento em que a economia ainda está relativamente lenta. Então, acaba induzindo a isso. E o mercado de capitais, não podemos esquecer, vai ser uma maravilha quando a sociedade acreditar e investir nas empresas através da Bolsa de Valores e as empresas captarem recursos através da Bolsa de Valores. Então, eu diria que o caminho ou os caminhos estão corretos e há um tempo para que a gente já chegue lá. Mas, sem dúvida, nós temos a Bolsa de Valores batendo recorde. Nós temos juros no menor patamar, pelo menos juros básicos, não os spreads. Nós temos novas formas de financiamento crescendo a taxas acima de 20%, aumentando a concorrência e, lá para adiante, levando a uma redução dos juros dos spreads bancários também. Nós temos reformas estruturais acontecendo, seja a Previdência, a Trabalhista, que houve antes. E a sua expectativa em relação à tributária? Olha, a tributária, eu creio, tenho falado isso desde o início do ano, que, num primeiro momento, o que nós vamos ter de concreto é uma junção de impostos federais. Então, o que seria o ideal, o sonho, o sonho de consumo de todo mundo? Ter um único imposto, apertar um botão, recolher esse imposto, ser simples, ser fácil. Porque a transição não é fácil, né? Mas não é assim. Nós temos os municípios, temos os estados, temos um sistema tributário complicado. Se nós quisermos resolver tudo ao mesmo tempo, a gente corre muitos riscos. Há projetos na Câmara, no Senado, projetos que moram nesses projetos, riscos muito grandes. Por exemplo, um projeto que você vai ter uma transição, você cria um novo imposto, que vai subir ao longo de 10 anos, e os diversos vão descer ao longo dos 10 anos. Que vai passar três governos. É garantido que vai subir, mas não é garantido que vai descer, dependendo de governos estaduais e variação de governo, nós não podemos correr risco. Então, eu diria assim, a reforma tributária, se nós conseguirmos, ainda este ano, juntar Piscofins, que está bem adiantado, e PI, ter um imposto seletivo, resolver simplificar os impostos federais e melhorar a legislação estadual, pôr no mais transparência, pôr o imposto por fora, para as pessoas verem quanto paga o imposto. É regular a questão dos prazos de recolhimento, quer dizer, avançar numa discussão nos impostos estaduais. E, numa segunda etapa, íamos mais adiante com os estaduais. É mais pragmático. Eu diria assim, em termos técnicos, políticos e realistas, uma visão realista, eu acho que é isso que é possível acontecer. Agora, tem algumas iniciativas do governo que podem bater direto na atividade empresarial, do lado da indústria. O governo, por exemplo, tem proposto alterações do sistema S para tentar estimular a qualificação profissional, que é o problema que atinge toda a economia brasileira, problema de empregabilidade, tudo isso entraria nessa questão. Tem reforma tributária que também pode atingir o setor. Alterações em relação à área trabalhista. Agora, não tem nada que assegure essa tal competitividade. A indústria está discutindo ainda a indústria 4.0, tem necessidade de incorporação de novas tecnologias. O que poderia acontecer para acelerar esse avanço do setor industrial brasileiro? Você sabe que nós tínhamos uma agenda velha. Para entrar na agenda nova, nós precisamos liquidar a velha. A reforma trabalhista, ou a modernização das leis trabalhistas, era agenda velha. É uma discussão antiga. Mas deveria produzir resultado, não é? A reforma, sem dúvida, produziu. A reforma da Previdência é uma agenda velha. A reforma tributária é uma agenda velha. Nós precisamos eliminar essa agenda, que é uma discussão antiga, para abrimos a agenda nova. A agenda nova é entrarmos na era da quarta revolução industrial. É inovação, é tecnologia, é inteligência artificial, tudo isso. Então, a gente tem que abrir o caminho para essa nova agenda. Isso está acontecendo. E nós precisamos entrar rapidamente nessa nova agenda, onde alguns setores vão deixar de existir. Algumas profissões vão deixar de existir, mas vão ter novos setores, novas profissões. Através do Senai de São Paulo, nós temos feito um trabalho muito forte de indústria 4.0. Essa visão dessa nova indústria, desse novo momento, que não vai mudar a sua vida da indústria. Quando você fala na quarta revolução industrial, muda a vida dos costumes, das pessoas, das famílias, da saúde, da educação, dos serviços. É uma nova. Você tem um computador inteligente e que ele vai substituir o homem em muitas situações. Então, nós temos que nos preparar para isso. Mas a gente tem carências hoje, nesse sentido de melhorar a competitividade, né? Então, mas essas providências estão sendo tomadas. Quanto à questão de formação profissional, não tem um governo nenhum que vai ensinar o Senai de formação profissional. Nós sabemos muito melhor que qualquer governo administrar aqui em São Paulo, como presidente do Senai, que tem muito orgulho disso. Nós temos 800 mil matrículas todos os anos, com foco no mercado. O nosso objetivo não é só dar qualidade de educação e formação profissional. O nosso objetivo é a empregabilidade, é darmos emprego. Então, por isso, a gente faz cursos que tenham demanda de emprego naquela determinada região, de uma forma moderníssima, com os melhores laboratórios e equipamentos. Temos cursos teóricos, práticos e visando a empregabilidade. Isso é feito e bem feito pelo Senai de São Paulo, que eu respondo, e outros Senais de outros estados. O governo querer ensinar o Senai da formação profissional só vai atrapalhar. Agora, a indústria paulista consegue fechar o ano com um saldo positivo? Porque a indústria nacional como um todo, ela teve o efeito nos balanços em geral do que aconteceu com a Vale. A indústria extrativista foi muito prejudicada. Agora, São Paulo? Então, a indústria mineração teve esse efeito. A indústria da construção está indo bem. E a indústria de transformação, a má notícia, principalmente o setor até automobilista, apesar de dar um resultado positivo, foi a Argentina, que era o nosso cliente número um de manufaturas, que está na situação que está. Mas, com tudo isso, tanto a indústria brasileira como a indústria de São Paulo, vão ficar lá próximo do zero ao meio, entre zero e meio por cento. A economia vai crescer um. Então, são crescimentos modestos, mas o que é importante? Por que não dá para ter um resultado melhor? Porque no primeiro semestre foi muito ruim. Então, há uma recuperação, que nós temos que ver isso, é a tendência. Se nós tivéssemos tido um primeiro semestre muito bom e agora estivesse caindo, o resultado poderia ser melhor, mas seria um mau sinal. O principal é que nós estamos imbicados para cima, a indústria, o comércio, o serviço, a economia em geral, e estamos na direção correta. Vamos acreditar no Brasil aí que nós vamos ter dias melhores toda semana. Eu sou otimista mesmo, com o Brasil eu sou otimista, e quando eu vejo que o caminho está na direção correta, isso me anima muito. E eu vejo que está na direção correta. Ouvi aqui Paulo Skaff, que é presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado. Eu agradeço a todos e uma boa noite a todos que nos acompanharam também. Laerte Luciana.